Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o Vini e nesse vídeo aqui vocês vão ver um gameplay do novo jogaço que acabou de sair aí, o Miles Morales Spider-Man. Galera, aproveita aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que a gente lançar algum vídeo novo. Garanto que você não vai querer perder nada. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão para nos fazer, deixa aí embaixo na área de comentários que eu procuro responder todo mundo. Se você quiser também uma RTX 3070 ou alguma outra placa ou peça para o seu PC, veja o link aí embaixo na descrição do vídeo que eu procuro deixar os melhores preços das melhores peças que eu encontrei para vocês. Eu garanto que você vai achar muita peça com excelentes preços aí na lista. E comprando através dessa lista, você também de quebra vai fazer uma boa ação e vai ajudar o canal. Galera, então esse jogo aqui saiu aí não tem nenhuma semana, no momento que eu gravo esse vídeo. E vocês agora vão curtir como ele está rodando aí no meu PC. Lembrando aí, galera, que esse gameplay está bem no início, então você não vai ter spoilers, tá? Não precisa se preocupar. O gameplay não é contínuo. Eu estou jogando bem no comecinho, mas eu não gravei todos os passos. Eu procurei colocar algumas partes variadas aí, gravar algumas partes variadas do gameplay bem no comecinho. Para você ter ideia aí dos gráficos, como fica o nível deles. Vai ter um pouquinho aí de, por exemplo, o que vocês estão vendo nesse momento aí, que é tipo uma CG, mas é em tempo real. Tá? De animação, onde não é gameplay, onde eu não estou controlando, quero dizer, né? E vocês vão ver também gameplay controlando e fazendo algumas missões e tal. Assim vocês vão ter bastante noção aí dos gráficos e da movimentação, como é que é e tal. E não vão ter muito spoiler, porque justamente está bem no comecinho do jogo. Preciso lembrar para vocês também, galera, que esse áudio do jogo pode estar um pouco alterado nesse vídeo, tá? Eu preciso fazer isso por uma questão de direitos autorais para não dar flag aí no vídeo. O jogo está rodando no meu Xeon E5 2673 V3, que é um processador com 12 núcleos e 24 threads, tá? Tem 16 GB de memória RAM nesse PC e tem também a RTX 3070 de 8 GB de VRAM. Os gráficos, eles não estão rodando em 4K de resolução nativa. Eles estão rodando em 2.500 e pouco, como vocês vão ver nas opções do vídeo aí, tá? Porém, o DLSS está ativo e isso está fazendo um upscaling, deixando a saída gráfica final em 4K. Então acaba tendo praticamente a qualidade gráfica de 4K sem ser 4K mesmo de resolução gerada. O vídeo final eu upei para o YouTube em Full HD. Precisei fazer isso para economizar a banda de internet, para o arquivo final não ficar tão grande quanto se fosse em 4K. Galera, esse vídeo em 4K aqui passava de 10 GB, para vocês terem uma noção. O arquivo bruto que eu estou trabalhando. Eu deixei o máximo de opções gráficas mais alto possível que eu pude, tá? Por quê? Eu tive um problema que quando o uso de VRAM excedia os 7,5 GB, lembrando que essa placa, essa RTX 3070, ela tem 8 GB, tá? Então, quando o uso de VRAM excedia os 7,5 GB, o jogo crashava, saía para o desktop. E o jogo não tinha nenhum limitador que me impedia de aumentar as resoluções, as opções, para estourar a memória. Ele deixa estourar mesmo e acabou. Aí só dá um erro ali que o jogo crashou e provavelmente devido a falta de memória gráfica. Então, eu tive que baixar a resolução por esse motivo. É por isso que eu não pude deixar em 4K nativo, tá? Mas vocês vão ver aí as outras opções que eu deixei tudo o mais alto possível, tá bom? Esse gameplay aí foi capturado usando o software GeForce Experience. E, ou seja, por ser uma gravação por software, isso faz perder alguns FPS. Nesse jogo, a média de perda foi de 3 a 5 FPS. Se eu desativo a gravação, é isso que eu ganho de FPS no jogo, tá? Então, para você ter uma noção que, se você jogar nas mesmas configurações que eu, você vai ter aí o uso de FPS, vai ter mais FPS do que eu, tá? Se você não estiver gravando. Uma curiosidade que você pode observar ali no canto da tela, onde vocês podem ver aí a telinha do MSI Afterburner, é que o percentual de uso do processador fica sempre bem baixo, mas bem baixo mesmo. E o da placa de vídeo também. Na maior parte do tempo, a placa de vídeo fica bem longe de chegar a ser usado 99%, 100%. Provavelmente, nós temos aí um gargalo causado pelo Xeon. Por quê? É um processador monstruoso, um processador que tem 12 núcleos, tem 24 threads, mas ele não tem uma frequência de operação tão alta. Ele é um processador de frequência menor. E, normalmente, nenhum jogo é otimizado para usar tantos núcleos assim. Então, o jogo não consegue extrair todo o poder do processador, ativando todos os núcleos para usar para o jogo. E, por sua vez também, a placa de vídeo fica subutilizada. Ela não consegue ser utilizada em 100%, então fica dessa maneira. Se ela fosse mais utilizada, geraria mais FPS. Já que eu não posso aumentar as configurações gráficas, além do que eu já aumentei, porque aumentando as configurações gráficas, eu aumento o uso de VRAM e eu não posso fazer isso, porque senão vai crachar o jogo. Bem, galera, é isso então. Agora vocês continuem aí com o vídeo. Não vai ter mais comentário durante o resto do vídeo. E não esquece aí, deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho. Dê uma olhadinha também na descrição, se você quiser alguma peça para o seu PC, fazer um upgrade aí, de repente. Tem o link na descrição. É um documento no Google Docs, onde tem uma lista lá com muitos produtos. E se tiver cupom de desconto, vai estar lá também. Beleza? Se você tiver qualquer consideração, qualquer dúvida, sugestão de teste, deixe aí nos comentários. Eu procuro responder a todos. Beleza então, galera? Fui. Fique aí com o gameplay agora então. Fique aí com o vídeo. 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 Vai avanciنou? Fique aí com a minha mão. Fique aí com oi. Fique aí com a mão. Fique aí com oi! Eu sou o cara do Spider-Man. Vocês não estão autorizados para saber. Aqui tem uma avaliação, e uma avaliação de todos os espectadores. Eles estão jogando por um time de trabalho. Isso é um vencedor. Como estão esses carros? É o vencedor, e é o vencedor. Mas, lembra que você é o vencedor de cada um homem. Por isso, é um homem que está com um homem. Tchau, é o vencedor. Você tem que ser feito? O que é isso? Isso não é brinco! Isso é um bairro! Aqui está o reto, Nathan. Estou indo para o reto. Estou no reticulado. Estou no reticulado. Stay still, dammit! Não! Não! Tchau, gente! Tchau. 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 Tchau.